Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Queda para o pro porque tá de glock Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Queda para o pro porque tá de glock Joga na cara porque tá de glock